A minha análise é que a eleição transcorreu muito bem, num clima de paz, houve incidentes isolados, como ocorre em todas as eleições, então, mais uma vez, nós estamos demonstrando que a nossa democracia funciona. É lógico que o brasileiro ainda está num processo de aprender o exercício democrático, eu mesmo me incluo nisso, e muitas vezes não votamos no candidato melhor, mas isso acaba servindo de aprendizado, eu tenho vergonha de falar alguns candidatos que eu já votei no passado e que eu nem vou mencionar aqui, mas é um exercício isso. Então, eu fico satisfeito, nós estamos, acho que, cada vez melhores, o meu partido, que é o Partido Novo, avançou muito, nós saímos de três vereadores no Brasil para 28 vereadores, então são quase dez vezes mais, pode ser um número pequeno, mas para nós o que vale é a proporção, crescemos quase dez vezes. E devemos ter a chance de fazermos agora o primeiro prefeito em Santa Catarina, em Joinville, que é a terceira cidade da região sul. E estou apoiando, nesse segundo turno, a candidata de Uberaba, Elisa, que é uma jovem, que é uma empresária de sucesso, bem-sucedida, mãe de família, e que, como eu, não tem nenhum vínculo com a má política. Governador, essa pode ser a tônica nas próximas eleições, existe a possibilidade de Partido Novo apoiar candidatos de outros partidos? Elisa, por exemplo, já foi do Novo, mas como não teve candidatura do Novo lá, ela passou por Solidariedade e é candidata pelo Solidariedade. Isso pode ocorrer em outras eleições, embora vocês não prevejam coligações, ou isso pode mudar também? Esse tipo de aliança, Dilene, vai ser comum. Então, nós temos apoiado candidatos que nós sabemos que têm um ótimo histórico, que têm propostas de seriedade na política. Não é a bandeira partidária que vale para nós, para nós vale a bandeira da política séria. O Novo, especificamente, lançou quantos candidatos a prefeito nessa eleição de agora e qual que é a expectativa de vocês para a próxima eleição? O Novo vai ter candidato a presidente, vai ter candidato a governo do Estado? O senhor é candidato à reeleição aqui, ou considerado um player nacional, pode até disputar a presidência da República. Quais são os planos, governador? Dilene, nós disputamos só três prefeituras em Minas Gerais, Belo Horizonte, Contagem e Araxá, e não fizemos nenhum prefeito, mas foram apenas três. O meu plano, hoje, é ser candidato novamente ao governo do Estado, porque depois de 23 meses de governo, eu já vi que nos próximos 25, eu não vou conseguir fazer tudo que é necessário para consertar Minas Gerais. E vou ficar aqui, talvez, oito anos e ainda vou sair deixando alguma coisa que eu gostaria de ter feito sem fazer. Mas é necessário um tempo maior. Minas Gerais foi um Estado que foi extremamente maltratado, principalmente no último governo, que deixou o Estado numa situação de penúria. Os prefeitos sabem muito bem, deixaram de receber do último governo, e eu estou pagando aqui sete bilhões e duzentos milhões de reais, então é necessário um tempo maior. E durante toda a minha vida, eu sempre gostei de fazer as coisas por completo. Eu ia ficar muito insatisfeito começar uma casa e não completá-la. E a minha tarefa aqui à frente do Estado de Minas é exatamente essa. Eu quero continuar para poder completar aquilo que nós iniciamos. E o novo deve ter candidato à presidência da República, visto que hoje o senhor é um dos principais nomes do partido no Brasil? Dilê, não sabemos ainda. Isso vai ser uma decisão do Diretório Nacional? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a minha opção é continuar aqui em Minas. Aqui nós temos muito o que fazer. Uma coisa que me causa muita indignação é que muitos que estão na política, em vez de exercerem o seu mandato, ficam sempre pensando em próxima eleição. Eu não estou pensando em próxima eleição. O que eu preciso é fazer aquilo que está ao meu alcance. E estou vendo, é a primeira vez que eu exerço um mandato, que tem gente que já entra já pensando na próxima reeleição. Então, é a mesma coisa que você, em vez de estar estudando para a prova de amanhã, você começasse a se preocupar com a prova que você vai fazer daqui a dois anos. É provável que na de amanhã você vai tirar a zero. O senhor acredita que vai enfrentar o prefeito Alexandre Calhoun em 2022, que ele é um potencial candidato? Ou o senhor não está pensando nisso? Você vai ter de perguntar para eles, né? Eu estou governando Minas da melhor forma possível e quero mostrar que o que nós estamos fazendo já deu e vai continuar dando resultado para o Estado. Governador, muito obrigada pela entrevista nesse domingo de segundo turno, viu? Eu é que agradeço. Vamos torcer aí para que bons candidatos sejam eleitos nesse segundo turno. O Brasil depende muito de boas lideranças e eu estou torcendo por elas. Foi um prazer estar com você. Tudo de bom, Dilene. Obrigada, governador. Um abraço.